Nesta paragem já estamos dentro do centro Há que tirar duas fotos, uma lá com o emblema do Dakar feito de sal e aqui as bandeiras, é bem bonito Chegámos aqui ao meio do salar, Isla Inkawasi é uma ilha de Catos, também chamada Ilha do Peixe, Fish Island, aqui no meio do salar do Iuni Olha só, é só Catos a ilha, é só, só Catos E o Henrique vai se sentar naquele ali, não é Marza? Aquele ali Eita, vela! Já a terminar o dia Estamos na época seca E parámos agora aqui numa zona do salar que é o mais próximo a um espelho d'água nesta altura Como podem ver tem pouca água Portanto não faz um espelho perfeito Mas é bonito mesmo assim É bem bonito Estou colocando o drone aqui no salário do Iuni Olha aí Olha aí Está a aterragem de urgência Aqui em cima do capô Já atira Chegou a hora mágica do pôr-de-sol A gente vai estar com o seu igual, não é Mara? Lindo O que é 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 o mais próximo a um espelho d'água? É um espelho d'água A gente vai estar com o seu igual, não é Mara? A gente vai estar com o seu igual A gente vai ficar com o seu igual Legenda Adriana Zanotto